Oi, pessoal! Seja bem-vindo aqui no meu canal. O vídeo de hoje está vindo com um formato um pouquinho diferente. Eu resolvi gravar para vocês o que eu comprei nos últimos tempos de itens de decoração, de itens para casa, e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Dênia, e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, sobre arquitetura. E se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no meu canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, gente, vamos começar pelas tábuas que eu adquiri. Eu comprei duas tábuas desta marca. O Elf, o Elf, eu não sei como que fala. Eu comprei pela West Wing, tá, gente? Comprei esta e comprei esta também. Esta daqui não é da mesma marca, porque vieram em épocas diferentes. São tábuas para colocar frios. Então, você vai servir, você usa estas tábuas. Aqui, vamos ver. Este pássaro, olha que gracinha, gente. Eu fiquei apaixonada com ele. É um objeto de decoração muito fofo. Você coloca ele assim, tá vendo? Coisa mais linda. Você pode colocar na prateleira, numa estante. Fica lindo para decorar. Também foi na West Wing. O outro item que eu comprei foram essas petisqueiras. Vêm três no kit e elas são assim. Olha que gracinha. Elas são bem pequenininhas. Mas dá para você servir, né? Alguma coisa, um petiscozinho. Fica muito bonitinho na hora de fazer aquela mesa que você vai receber as pessoas usar essas petisqueiras para servir. Eu adorei. Este aqui também eu comprei na West Wing. Outro item são essas canequinhas de tomar café. Está até com papel que eu tenho que tirar. Que eu comprei. Elas são da Le Cruze. Não sei se é assim que falo. Mas é esta marca aqui, para quem não conhece. Eu comprei também na West Wing. E eu confesso que eu me enganei no tamanho. Eu achei que ela seria um tamanho normal. Mas ela é bem pequenininha, está vendo? É bem para um cafezinho mini. E eu comprei duas. Tem muitas coisas que eu comprei duas, gente. Porque é só eu e meu namorado, na verdade, né? Então, por enquanto, duas está ok para a gente. E depois, na hora que eu ver que eu preciso de mais, aí eu vou aumentando a quantidade de coisas, de itens para casa. Mas eu estou comprando no mínimo duas e no máximo quatro ou seis, dependendo do que é. Eu achei ela muito fofa. Este aqui eu comprei. Olha para você ver, gente. Agora que eu vi. É da mesma cor. Dá até para colocar por cima. Olha que graça. Eu comprei. É um azulejo. Está vendo? Ele é todo trabalhado. Todo pintado. E eu comprei ele em uma viagem que eu fiz para Ouro Preto, Minas Gerais. Olha que coisa linda. E ele também é vendido como se fosse uma petisqueira. Você pode servir alguma coisa aqui por cima. Mas eu achei... Olha que fofo. Que vai ficar lindo se eu colocar as canequinhas por cima. Não ficou lindo? Conte aí nos comentários se vocês gostaram. Eu comprei em uma viagem que eu fiz. Eu não me lembro o preço, mas eu acho que foi uns 20 reais. Foi baratinho. Essa aqui foi mais cara, mas eu também não lembro que tem mais tempo que eu comprei. E eu achei que ficou um joguinho fofo colocar as duas aqui. Não ficou? Fala se você gosta. Esse daqui, desde que eu vi ele, eu fiquei muito apaixonada. Ele é dessa marca. Acho que é Marte Collection. Nossa, gente. Ele é muito lindo. É um nó. Está vendo? Ele é razoável. Não é pesado. Para você pôr em cima de livro, para decorar. Em cima da prateleira, em cima da mesa que fica do lado do sofá, da mesa de centro. Fica lindo. Gostaram desse? Eu amei. Ai, gente. Lembrei. Olha. Esse aqui é o outro passarinho. Que faz joguinho com aquele. Olha que graça. Está meio sujinho aqui. Você põe esse, põe aquele outro e faz um componente de decoração na sua casa. Na mesinha. Que fica do lado do sofá, na prateleira. Fica a coisa mais linda. Ele é de cimento. Ele tem um peso. Mas ele é muito, muito fofo. Gostaram desse? Achei ele lindo também. Ah, gente. Eu esqueci de falar que todos esses itens também, que eu mostrei antes, inclusive esse pássaro, também são da West Wing. Gente, olha que pássaro. Que coisa mais linda. Olha que lindo. Fala se não é maravilhoso. Gente, eu estou apaixonada com esse. Gente, ele é lindo. Ele é um peso também. Ele é muito pesado. Olha que lindo. Ai, eu estou apaixonada. Mais uma aquisição. Esse cestinho para pão. Olha que fofura, gente. Eu comprei desta loja, ó. Ai, peraí que eu coloquei o dedo. Eu comprei desta loja, Bambu Decor, da Rô Amaral, que é a minha colega de trabalho. Obrigada, Rô. Eu amei. Ele é muito lindo, gente. Está aqui, gente, o contato. Caso vocês queiram adquirir um igual. Olha que lindo. Eu não vou nem desembalar. Porque como eu não vou usar agora, porque a minha casa ainda não está pronta. Olha que lindo. Ele é muito fofo. É um cesto para pão. Para você servir pão no lanche da tarde, no café da manhã. Fala se vocês gostaram. Caso vocês queiram adquirir, vocês falam que virão aqui no meu canal, tá? Tem também este jogo, que é um jogo americano, né? Para você colocar na mesa, para servir, para colocar o prato em cima. Este aqui foi minha tia que fez para mim. Ela me deu dois. Estou contando para vocês que tudo é dois, né? Aí, ele vai ficar bem legal para me colocar o meu prato. Olha que lindo. Gente, este prato é da Wolf. Ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Estou apaixonada com ele. Olha que fofura. Eu comprei na West Wing também este jogo. Um aparelho de jantar. Eu comprei o jogo completo. Vem... Se eu não estou louca, são seis pratos. Fala se vocês gostaram do meu jogo de jantar. Eu achei ele lindo. Maravilhoso. Hoje chegou também esse jogo que eu comprei. Esse faqueiro. Aqui tem o bambu aqui no cabo. Ele é prateado. Aí, vem o jogo de 24 peças. Seis de cada. Aí, aqui tem o garfo, a faca. A colher. A colher de sopa. Aliás, a colher de sobremesa. Garfo de sobremesa e faca de sobremesa. Gostaram do meu jogo? Esse aqui eu comprei mais pensando na área gourmet, sabe? Porque eu vou ter uma área gourmet em casa. Eu acho que super combina. Esse estilo com bambuzinho. Eu achei fofo. Vocês gostaram? Esse aqui também foi comprado na West Wing, tá? Pra quem tiver curiosidade. Essa daqui é a taça de vinho. Olha que linda. Essa daqui é lá da Kamikado. Tava na promoção. Então, não é esse valor que vocês estão vendo aí. Mas lá na Kamikado, tem vários modelos lindos. Eu fiz um vídeo pra vocês. Tem aí no canal. Turpela Kamikado. E no dia que eu fui, eu adquiri quatro taças de vinho. Iguais a essa. Achei maravilhoso. Essa pedisqueira também é da Wolf. Olha que gracinha, gente. Tem uma borboleta aqui. Achei a coisa mais linda do mundo. Muito fofa. Da Wolf também. Também foi comprada na West Wing. E por último, e não menos importante, este prato, que é transparente. Tem esse detalhe aqui. Esse aqui eu fiz uma compra de dois também, gente. Esse prato é bem carinho, viu? Mas ele é lindo. Olha que prato maravilhoso. Depois eu vou até comprar mais pra fazer um jogo maior. E ele serve também pra usar de suplar. Você pode colocar o prato por cima aqui, mas ele é um prato, tá? Ele não é suplar. Gostaram desse? Bom, gente. E essas foram as minhas comprinhas de itens de decoração. De itens básicos pra casa. Eu tô começando agora, né? Adquirir as coisas. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Se vocês gostam deste tipo de vídeo aqui no meu canal, vocês comentam aí. Eu vou adorar gravar mais pra vocês. E à medida que eu for comprando, eu posso ir trazendo mais vídeos e mostrando as minhas aquisições. Porque agora eu vou ter que fazer um enxoval. Comprar coisas... Roupa de cama, toalha. Comprar mais coisas de cozinha. Banheiro. Tudo. Tenho nada. Tô começando agora. Então, se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aí no meu canal. Obrigada por chegar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!